Olá pessoal, estaremos hoje começando a nossa última competência dessa longa viagem ao universo do comércio exterior. Nesta competência 7, iremos conhecer os financiamentos à exportação. Eles estão divididos em financiamentos de créditos comerciais e financiamentos de créditos oficiais. Vamos agora entender melhor esse conceito e os tipos de financiamento. Na exportação, como já vimos desde o início dos nossos estudos, o governo precisa que seja estimulado o processo que as empresas comecem a exportar cada vez mais, porque cada vez que a gente exporta, a gente está vendendo nossas mercadorias no exterior e porém recebendo, entrando divisas para o mercado internacional, ou seja, recebendo dinheiro. E para isso o governo apoia não só com incentivos e isenções fiscais, mas também com financiamento para que as empresas consigam entrar nesse processo de exportação. Esses financiamentos são divididos em duas linhas de créditos, os créditos comerciais e os créditos oficiais. O que são isso? Os créditos comerciais são os financiamentos obtidos junto ao sistema bancário comercial. Bancos que não são necessariamente bancos oficiais, bancos do governo, como Caixa Econômica, como Banco do Brasil, mas que possam ser tanto esses, mas bancos comerciais, como Itaú, Bradesco e entre outros bancos do sistema financeiro brasileiro. E os financiamentos de créditos oficiais? Esses são aqueles que são obtidos junto ao governo federal, com o orçamento geral da União, para financiar essas exportações. E esses são exclusivos de bancos federais, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, o BNDES, que são bancos do governo que apoiam esse processo do estímulo à exportação. Nesses tipos de financiamento, a gente tem duas fases. Os financiamentos que são feitos na fase pré-embarque e na fase de pós-embarque. Na fase de pré-embarque, são os financiamentos e as linhas de créditos destinadas a financiar a aquisição de matéria-prima, embalagens e outros custos para a produção do produto, que será posteriormente exportado. E a fase de pós-embarque são os financiamentos destinados à comercialização, ou seja, destinado para cobrir os custos de despesas com a comercialização desse produto, como despachador nele um destino, envio de algumas equipes ou alguma pessoa para o país de destino para acompanhar o processo da entrega da mercadoria, entre outras despesas que possam acontecer pós o processo de comercialização. Com isso, a gente entende esses dois tipos de diferenças de financiamento. A gente consegue, a maioria das empresas, tanto de micro, médio e grande porte do Brasil, consegue buscar financiamentos tanto para produzir os produtos, como para acompanhar e financiar e conseguir recursos para a comercialização em si desse produto. Obrigada e até a próxima! Obrigada e até a próxima! Obrigada e até a próxima!